A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pela iluminar Estrela pequenina Sua luz é a vida Estrela pequenina Pela estrela ilumina Estrela pequenina Pela estrela ilumina Pela estrela pequenina Sua luz é a vida Pela estrela pequenina Pela estrela ilumina Pela estrela ilumina Pela estrela ilumina 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 Mas Bela, o Natal é uma festa maravilhosa Não é bom você ficar triste nesse tempo de alegria? Ah, mas eu fico, eu fico feliz É, muita gente fica assim Ah, mas a senhora não entende, eu não quero ficar feliz, mas eu fico Eu sei o porquê É porque você não consegue ver o trilho da estrela 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 Ah, de Belém Que eu não sei o grande presente de Deus Deus Deus, Deus nunca me daria um presente Ah, não Então me fale, o que você acha? Peça a linda atenção Ah, mas eu fico feliz Ah, mas eu fico feliz engineer Se eu quiser Se o lugar quimbra de rosto em João É Natal, Natal Natal, Natal Natal É Natal, Natal Música É Natal, Natal É Natal, Natal É 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 Natal Nenato Sim, com presente para todos. Sim, com presente para todos. Sim, com presente para todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Pois o Natal é quando compreendamos o nascimento de Jesus. É isso mesmo, Dona Renata. Eu vou deixar minha tristeza para fora e vou aproveitar esse Natal. Porque, além de tudo, ele veio para os grandes alunos e para os pequeninos. Uhul! Falando em pequeninos. É mesmo, são eles que estão fantasiados de bichinhos. Que lindo! Vamos lá, vamos lá. Onde está a gente deidos. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. O nada chegou, o nada chegou, o nada chegou, o nada chegou, nasceu um salvador. O nada chegou, nasceu um salvador. O nada chegou, o nada chegou, o nada chegou, nada chegou, nasceu um coronaventurado. Eu estou muito feliz por celebrarem o Natal. Renan, uma regança. A nossa cidade está toda iluminada, tão bonita. O Natal chegou, que alegria. Feliz Natal, Marcelo. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Feliz Natal. Para os nossos corações O presente lá no céu Para todas as nações É Jesus Jesus É 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 Jesus Toco o álcool, cinto da capela Confesso as pedigas de coral Seu reto com alegria do Natal Todo o teu groso é o meu Cinto da cidade de Bebê Deus me abriu, Senhor do céu O presente vindo lá no céu Já nasceu o Salvador para os nossos corações O presente lá no céu para todas as nações Já nasceu o Salvador para os nossos corações O presente lá no céu para todas as nações É Jesus 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 O presente de Deus para vocês Feliz Natal É Jesus 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 É Jesus